Pois é, Silvio, como você já bem colocou, um grande golpe para esses traficantes. A polícia tinha informações de como aconteceria, então, esse transporte dessa droga de outro estado aqui para o estado de Goiás. Essa droga viria para alimentar o comércio aqui, tanto em Goianira, Goiânia e também na região metropolitana, mas os criminosos acabaram perdendo. Doutor Alexandre, eu começo conversando com ele, doutor, porque a polícia fez um grande esquema de inteligência justamente para detectar onde essa droga passaria, tanto que teve a participação não só da polícia daqui, como também de outros estados. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvio. Boa noite a todos que nos assistem. É verdade. Mais uma vez, a Força-Tarefa mostrando resultados. Dessa vez, não só com a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal aqui de Goiás, mas também com outras unidades da federação. Polícia Militar do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, a Polícia Civil do Pará, houve aí uma união de esforços sem vaidades, a troca de informações rápida. Começou com a CPE de Anápolis, veio para Goianira com a doutora Carla e aí, a partir desse momento, nós começamos a agir. Identificamos, então, essa situação deletiva e nós tivemos o êxito aí de prender em flagrante uma pessoa, apreender um menor e também apreender essa quantidade, esse volume substancial aí de drogas. Fala, Silvia. A gente vai passar agora para a doutora Carla. Vou pegar o microfone aqui embaixo aqui para a gente fazer a higienização. Vou passar aqui para a doutora Carla. Doutora, esses criminosos, eles estão buscando fazer esse compartilhamento, aliás, essa distribuição desse tipo de droga, principalmente no interior. A gente imagina que eles escolhem o interior para daí partir para as grandes cidades, é o que aconteceu. E chama a atenção que nesse caso, Silvia, os criminosos, eles tinham toda uma arquitetura também para tentar chegar com essa droga aqui, né doutora? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvia. Exatamente. Esses criminosos, eles são especializados, né? São organizados e por isso a gente precisa se organizar e vem conseguindo esse mistério aqui no estado de Goiás. Eles têm um esquema já na fronteira do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso com Paraguai. Lá eles levam esses veículos para serem montados. Às vezes eles ficam 15 dias, 20 dias, um mês nesses lugares, aguardando a montagem das cargas. Eles conhecem as rodovias, então por isso aí a atuação dos nossos colegas de outros estados foi importante porque eles também conhecem as rodovias dos nossos estados. O nosso comando de operações de divisa, o COD, que com certeza conhece a dinâmica das nossas estradas no estado de Goiás como ninguém. E é assim, a gente se especializando e se organizando entre nós também que a gente vai ter sucesso em combater essa criminalidade. Agora, delegado, a gente vê que essa união, como o próprio doutor Alexandre já deixou bem claro aqui, sem vaidade, mas com resultado positivo sempre, né? Exatamente. Eu estive aqui na DECAR e o Major Fábio Costa já é meu parceiro de outras operações. A gente vai deixando uma teia de relações na polícia, do bem, né? De relações em prol da eficiência que a gente consiga fazer isso no estado inteiro. Tá aí, Silvio. Eu vou passar aqui o microfone agora para o Major. Deixa eu pegar aqui embaixo para limpar, doutor. Major, Major Fábio Costa conosco aqui. Já começo dizendo que a gente estava com saudade, viu, Major? Estava lá distante, mesmo trabalhando e mandando sempre para a gente aqui o material. É uma honra, mais uma vez, ter o senhor aqui no Cidade Alerta. Major, essa força que a gente tem notado de uns anos para cá, dessa parceria da Polícia Civil, da Polícia Militar, da PRF, da Polícia Federal, ela faz toda a diferença, porque o corpo, ele cresce mais e o resultado é sempre esse, como o que a gente está mostrando agora, né? É, Fred, é importante destacar o quê? Que o crime se organizou. Hoje não falamos mais de um crime de esquina. Hoje o crime está muito organizado. E diante desse fato, vê-se a necessidade de unir as forças. Para vocês verem a grandeza dessa operação, foram três estados envolvidos e doze unidades de segurança pública. Doze unidades de segurança pública para ganhar espaço no terreno, porque era grande. É um jogo de xadrez. Você tem que analisar todo o cenário, analisar todas as estradas. As pessoas trabalham de noite, às vezes vem semana, duas semanas. Igual a doutora falou, hoje nós temos especializado nas rodovias aí o COD, né? Da Polícia Militar do Estado de Goiás, o GFRON, entendeu? E também tem a PRF também, que já é especializada. E juntando, todo mundo trabalhando o sistema de inteligência e o sistema existente, chega a ser resultado. Silvia, é muito bom a gente falar aqui no Cidade Alerta desse tipo de resultado, que a gente sabe que é uma quantidade expressiva, essa quantidade tirada de circulação pela nossa polícia. A polícia trabalhando hoje com inteligência, como ela sempre vem crescendo, como o próprio Major deixou bem claro, e também os delegados, crescendo dessa forma. E o que que acontece? Essa fama de uma polícia eficiente e certeira acaba saindo e rompendo fronteiras. E aí o criminoso, ele pensa duas vezes quando vem tentar alguma sorte aqui no Estado de Goiás. Silvia. Eu agradeço demais os entrevistados, até por terem esperado até este momento para conversar com o nosso telespectador. Muito obrigada pela sua participação.